Música Querida irmã, querido irmão, eis-nos aqui para escutar e meditar a palavra de Deus com você. O salmista reza, tua palavra é lâmpada para os meus passos. Então, escute a palavra do Senhor e deixe que a palavra seja luz para seus caminhos. Se a cada dia você dedicar um pequeno tempo para escutar o que o Senhor tem a lhe dizer, a cada dia a palavra brilhará como luz em seu coração e guiará seus passos, suas escolhas, suas decisões. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, Vós vos revelastes Deus da palavra. Quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo Encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o Espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós, servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, quando um de vós tem uma questão com o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, Seriais, acaso, indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos com os anjos? Quanto mais coisas desta vida. No entanto, se tentes dessas questões a resolver, recorreis a juízes que a igreja não pode recomendar. Digo isso para confusão vossa. Será, então, que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processo entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes. E isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte do reino de Deus. E vós, isto é, algum de vós, éreis isso. Mas fosses lavados, fosses santificados, fosses justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Minha cara irmã, meu caro irmão, continuamos a meditar trechos da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São trechos tomados pela liturgia como primeira leitura. Nesta terça-feira da vigésima terceira semana do Tempo Comum, escutamos a leitura do capítulo 6, versículos 1 a 11. O apóstolo São Paulo trata de um outro abuso, por ele assim considerado. O fato de que membros da comunidade eclesial de Corinto levem para a justiça dos homens as querelas ocorridas entre eles. Dessa forma, expõem o nome da comunidade cristã e faltam também com a caridade. Ele inicia o texto dizendo abertamente da questão. O autor da carta deplora o fato, de que havendo querelas entre os membros da comunidade, não haja quem de modo sensato e prudente possa contribuir para a resolução do conflito no interno da comunidade. A esperança é de que uma comunidade de fé madura e consistente na vivência dos valores do Evangelho seja capaz de resolver as contendas que surgem entre seus membros, sem ter de levar tais demandas a juízes pagãos. Ele diz isso de modo explícito. Escute novamente. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo? E isso perante infiéis? Na perspectiva do reino, isto é, no Evangelho de Jesus Cristo, os valores são outros. É melhor sofrer injustiças do que cometê-las? Paulo, então, indaga dessa forma. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Ora, para São Paulo, a igreja é uma fraternidade reunida no amor de Cristo. E como tal, é chamada a oferecer ao mundo um testemunho concreto de como viver as relações interpessoais marcadas pela benevolência, pela honestidade, pelo senso de justiça. Isso porque membros da igreja, e portanto, membros do corpo de Cristo, os cristãos devem viver e agir de modo novo. Finalmente, São Paulo recorda. Mas vós fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. O batismo é a referência de um novo estilo de vida. Todo o batizado há de contribuir para que o mundo creia na força do Evangelho. Oremos Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a Palavra Sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.